O Grande Pajé de Anumami Nos contou que os minérios guardados no meio da terra são sagrados Deixar com eles é profanar o corpo da mão do mundo Quando isso ocorre, muita coisa de grave acontece com a humanidade Uma delas nos conta que o sol motopeare desce nos céus em forma de onça E aniquila toda a humanidade Como se fossem macarros bloqueados É preciso acalmar a fúria da mão em terra Caminemos com Copenaua E juntos traremos o azul de volta à aldeia universal Concorrendo ao item 4 Ritual indígena A concepção musical de Ronaldo Barbosa E Ronaldo Barbosa Júnior O Tocari Aneforia Item 16 O artista Álvaro Ferreira E equipe O Tocari Os tambores vão tocar na aldeia Pra fazer levantar poeira Oi, 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 oi Ai, ai, ai Meu povo Vão tocar e vem do sol Os filhos te amaram E oi, 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 oi E oi, oi A cintorna Na ruada de fulho Dança 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 E e Arah E Y enough unnecessary E a nitigo Preto O Tocari announcements Ah, ah, ah Oum sabedor Oi, 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 oi E oi, 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 oi Oi, 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 oi cá Oi Oi oi, oi, a Oi, 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 oi A luta é boa, a centena de milhas de milhas espanhadas E despensa o regóico, as terra, rocha a voz Vamos tocar a luta, ritual indígena A vez que observa, se enerva, despertará Vim calar a floresta e as vozes da terra Trazer o fim de tudo Vim calar, rirando, íbola, íbola D Foi, vitória, íbola Rico, a cifra ofana Na rodada de povo dança, dança, dança Vim calar, rirando, íbola, íbola Vamos tocar a luta, rarando, sabendo As palmas para o ritual Bate na palma da mão, galera Bora chamando Dantai, ora a chama, dançai Vem meu pajé, prazer Passo de volta para a aldeia Os tambores vão tocar na aldeia Oi, 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 ai, 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 meu povo, afasta As chamas do sol, vem pajé Vou passar, oi, 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 dançar Oi, 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 ae, ai, ai, oh, oi, 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 oi O pajé vem dançar Os tambores vão tocar na aldeia Pra fazer levantar Oi, 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 ai, 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 meu povo, vou tocar em um sol Os filhos te amam Ei, aramei, te amam E o acílpano Na roda de novo dança Dança, dança Ei, aramei, te amam E o acílpano Por tocar e fugir E o sabedor Subiu e vovô a Vesplá O penal, o acílpano E conversa Aventrada na sagrada Aventrada na sagrada Despeça o ego E o prospero O morro do cara luta Com o espírito da Vespa A Vespa observa Se a neva despertará Vem calar a floresta E as vozes da terra Trazer o fim de tudo Ei, aramei, te amam E o acílpano Na roda de novo dança Dança, dança Ei, aramei, te amam E o acílpano O vovô do Mendeiro O vovô do Mendeiro Nas palmas para o rituar Tira a palma da mão Galera! Hora chamando, tá aí Hora chamando, sai Nem meu pajé, prazer Passo de volta para a aldeia Os tambores vão tocar Pra fazer levantar Oi, 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 oi Ai, 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 ai Meu povo, afasta as chamas do sol Vem pajé Dançar Oi, 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 oi Dançar Galera, galera A sintonia com o ritual Pajé vem dançar Os tambores vão tocar A aldeia Pra fazer levantar Galera! A poeira É! Oi, oi, oi Ai, ai, ai É o povo Vou tocar e vem do sol Concorrendo ao item 12 O melhor pajé do festival O pajé Bicampeão do festival Eric Beltrão Aê Gato e maranga Bicampeão do festival O grande chabã O grande sacaca O feiticeiro Pajé! Na erva, o fumo, incendeia Arroio, arroio Na mente, o parica, clareia Arroio, arroio O maraca, IP O tocador, restador O mestre comanda Comanda, comanda, aldeia Na erva, o fumo, incendeia Arroio, arroio Na mente, o parica, clareia Arroio, arroio O maraca, IP O tocador, o mestre, comanda, aldeia Comanda, comanda, aldeia Maraca vibra Maraca fala Maraca chama Chama um x-caruana Maraca vibra Maraca fala Maraca chama Maraca vibra Vibra e lubomão ok Manda vida Expulsa todo o mau na dança Arroio, 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 arroio Maraca Arroio, arroio Maraca Arroio, arroio Bonito, bonito Arroio, arroio Arroio, arroio Arroio, arroio Washiachabu, Makukaua, Benassaua, Kirimbaua, Takasawa, Apaiutaua, Apiauá, Maracá Washiachabu, Makukaua, Benassaua, Kirimbaua, Takasawa, Apaiutaua, Apiauá, Maracá, Maracá Todos vão ouvir! Expulsa todo o homem a dança! Erreira, 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 erreira Erreira, 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 erreira Erreira, 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 erreira Elvis não fazia que era o sol O pajé da dança, o pajé da luta, o pajé dos direitos da terra O pajé da cura, o pajé da dança, o pajé da reza, o pajé da luta, o pajé dos direitos da terra E a galera interage com o espetáculo da arena O pajé da dança, o pajé da dança, o pajé da dança, o pajé da dança O pajé da dança, o pajé da dança, o pajé da dança, o pajé da dança, o pajé da luta, o pajé dos direitos da terra O faja é da cura, o faja é da dança O faja é da reza, o faja é dança O faja é da luta, o faja é dos direitos e da terra O faja é, o faja é, o faja é da maracá Maracaipé, dança! Sou, sou, ei, ei, ía, maracá E maracá Os aplausos para Erick, Erick Beltrão